Sílvio diz ser agricultor desde 1958. Na verdade, 1958 é o ano de nascimento dele, que afirma ter nascido agricultor. A casa onde ele veio ao mundo, em São Virgílio da Segunda Légua, e onde viveram seus avós e pais, data de 1901. Depois, em 1980, construiu uma segunda residência, e nos anos 1990, uma terceira casa, para viver com a esposa Dione e seus dois filhos. A situação no campo já foi mais difícil, embora ainda tenha alguns custos novos devido às novas tecnologias. A vida era mais difícil, mas o dinheiro varia mais. Hoje é mais fácil, mas sobra menos, tem mais gastos, que tem carros, luz, telefones, internet, tudo. E a renda quase continua o mesmo que 20, 30 anos atrás. No dia 28 de julho, é comemorado o Dia do Agricultor. Atualmente, Caxias do Sul tem 8 mil propriedades rurais. Porém, muita gente tem deixado o interior para viver na cidade. Os dois filhos de Sílvio, por exemplo, estudam e trabalham no centro de Caxias. Não quiseram saber da vida no campo. No tempo de Sílvio, era diferente. Antigamente era, mas para ficar, eu até era filho único. Eu sempre me lembro que meus pais diziam, todo mundo dizia para mim continuar aqui, ficar, cuidar aqui e tal. Mas eu achava irado, eu estudei até o... Naquele tempo eu era ginásio, eu ia sempre bem em notas. Mas aí, como eles eram sozinhos, eu tinha minhas irmãs menores, daí eu continuei aqui, fui até hoje, estou aí. E o que ele acha dos filhos não viverem da agricultura? Bom, eu vejo agora até... É bom que eles estudem e trabalhem fora, porque aqui tem pouco... Se fosse continuar trabalhando aqui, não vale a pena ir para eles. De repente, futuramente, eles estudam e têm mais conhecimento, eles voltam para o interior, se melhorar as condições de valores, preços, porque não está fácil. Já Eduardo, de apenas três anos, parece gostar muito daqui. Ele é sobrinho de Silvio e demonstra disposição e carinho pela vida no campo. Gosta de andar de carretão junto com o Hulk e o Jack, dois dos cinco cães da família, alguns deles abandonados nas estradas do interior e adotados por Silvio. Claro que é muito cedo para avaliar, mas será que Eduardo pensa em ir embora do campo um dia? Vai querer ficar morando sempre aqui ou tu vai querer ir para a cidade um dia? Homem do campo, colono, camponês, lavrador, produtor rural, agricultor. A evolução social e as transformações sofridas por esta categoria não tiram o essencial, a importância fundamental para o desenvolvimento do país. E o segredo deles é o trabalho. A gente vai continuar batalhando, não vamos esperar que venha tudo do governo, caia do céu, que Deus ajuda, não dá, só tem que... Tem que trabalhar. Trabalhar, não adianta suar. E tem muita parreira aqui para podar, então, Silvio? É, tem muito. Recém no começo aí vai uns um mês e meio ainda de sol, chuva, frio, neve, geada. No exemplo de Silvio, Perutoni e do sobrinho Eduardo, fica a nossa homenagem àqueles que ainda sentem amor pela vida no campo. Feliz Dia do Agricultor. Feliz Dia do Agricultor.